Bom senhoras e senhores, voltamos aí com o nosso desgaia. Fazer aqui essa parte, deve ser o último mapa do capítulo, então deve ter bastante diálogo. Seus cretinos barulhentos. Ah, peraí, deixa eu ajeitar que o funk tá ruim na cabeça. Por quanto mais tempo vocês vão ficar brincando por aí, matem eles logo agora? Você fala muito, hein amigo, mas nós temos a vantagem. É melhor você chamar por reforços enquanto você ainda pode. Beleza, então, vou chamar meus amigos aqui pra te enfiar a porrada. Sou eu, Over. Né, tipo, seria eu, câmbio. Traga reforços e me... Vai agora! Eles chamam o Yasa de Shogun, estúpido do Shogun, né? Aqui vamos nós, sinto o poder do meu cajado! É, isso vai ficar meio estranho traduzido, né? Mas ajoelho perante a mim, se alguém... Ah, não... Ah, não! Vou pegar isso da sua... Isso aí, vou pegar isso das suas mãos. Aí ela tirou, né, a Demonic Gun dele. Sua pequena... Sua pequena... Você pegou minha Ryukah Ryoma? Ah, o cara enganou o maluco! É, você sabia que eu não tinha o meu cajado, mas mesmo assim você caiu nessa. Ah, você ainda cobrou suas orelhas! Você ainda cobrou suas orelhas! Foi realmente fofinho, senhor magistrado! Ele está ficando mais corado do que um fofo, né? Tipo, que adorável! Cuidado que ele pode querer te propor em casamento. Eu nunca vou perdoar vocês. Nem agora, nem nunca. Eu vou chamar ainda mais reforços. Eu não vou deixar... Bom... O que ela está dizendo aqui seria tipo um tiro certeiro garantido, né? Com a Demonic Gun que ela acabou de roubar. Meu rádio! Você pode usar a minha arma? Quando eu toquei ela, eu peguei algumas memórias de volta e agora eu posso sentir... O quão... É... O arpede seria alguma coisa retorcida, né? Tipo, o quão retorcido é a sua alma estar agora. É claro como o dia. Essa arma está me dizendo que gosta da minha alma honesta muito mais do que a sua. Ah! Isso funcionou sem dor! Agora nós precisamos pôr o resto! Nossa, isso funcionou muito bem. Agora a gente só precisa arrebentar o resto da galera. É isso aí. Poder da pólvora. Lá vamos nós de novo. Ela faz uma zonomatopeia. Vou levar os... Capangas do Shogunato... No chão. Show. No lifting. Ah, droga. Quebrou 90% da minha estratégia de mapa. Droga. Tudo que eu faço é lifting nesse jogo. Parece até que eu sou... Como é que é o nome? É... Esqueci, mas parece que eu sou um bodybuilder. Pô, ela já tá com o réu ativado já? Brabo! Ela tem Fire, Ecstasy, Stun... Bom, isso é muito bom. Gunman Spirit, Reflect Ray e o Billion Blast. Meu Deus! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Cara, acho que isso não tem range. Tipo, em teoria... Pô, eu quero muito testar isso. É porque eu vou gastar o réu se eu fizer isso agora, né? Não, não é isso. Soltar todo mundo, galera. Soltar todo mundo. Não tem limite, né, amigo? Não tem limite, não. Esses caras aqui... Essa mulher aqui é chata. Ah, na real, na real nem precisava, né? Vou colocar os mais franguinhos pra bater nesse cara aqui. Pô, um Impale Drop não vai matar o cara, que sacanaia. Se eu usar a pelica aqui... E aí eu mando um Impale Drop aqui. Pronto. Aí deve matar o cara. Enquanto isso, fude. Enquanto isso, ela vai curar a galera aqui. Pronto. Deixa eu ver se esses caras tem algum item decente, né? Não... Não... Ok, um só da Axis. Não... Não... Nem ele tem item decente, caraca. Tá... É... Vamos fazer o seguinte, então, ó. Vamos pra cá. E você... Seria aqui, né? Essa reta aqui? Não, é essa reta aqui. Onde tá o nosso amigo Wallace aqui? Vou deixar rolar primeiro aqui, ó. Vou deixar rolar primeiro aqui, ó. Pô, a mulher deu crítica e zoou o meu Impale Drop. Porra. Quando você faz o trabalho tão bem que você... Gostaria que não tivesse feito. Pô, a mulher não mexeu. Então, essa é a hora de roubar a dela, né? Caraca, que zona que tá isso aqui? Ah, no lift. Putz. Eu não posso chegar até a mulher aqui. Ai, que droga, velho. Caraca. Deixa eu ver se o Star chega lá nela. Não, não vai chegar. Range 2. Só quem vai chegar nela eu fude agora. Tem que mandar especial, né? Tem que mandar especial, né? Na verdade. Essa mulher tem muita defesa! Aqui eu consigo jogar o Shuriken nela? Olha que eu consigo, nossa danada de dano, consigo deixá-la pois, não, tem que tá pertíssimo, taca shuriken, paciência, pelo menos é combo. Vamos usar isso aqui, velho. Cara, pega o maluco lá sim, olha lá, varre o mapa, que isso, velho. Sentar um army upzinho aqui, e aí... Vamos ver aqui o Execute bem feito. Essa mulher tem muita defesa, aí fica muito ruim com a galera física bater nela. Tem que ser com alguém mágico, só que a ação anda muito pouco. Isso é uma coisa que vale muito a pena fazer, pegar uma classe mágica e colocar sapato para aumentar o move deles. Eles já batem de longe, então já tem uma range legalzinha. Esse a gente não tinha visto. Nossa senhora! Caraca! Entrucidou o maluco que tinha metade da vida do outro. Mas ele desativou o Hell Mode, né, infelizmente. Mas mesmo assim, caraca, muito louco, que divertido. Caraca, finalmente eu vou usar o Spoy nesse mesmo. Deixa a primeira galera sair daqui, né. Pô, o Triple Fury dele vai mandar bem ali. Tá, então em prol desse cara, opa... Ela só não pode dar crítico, né. Que invariavelmente vai acontecer. Acabou que eu não consegui roubar o item da menina lá. Porra, ela deu crítica. Meu Deus! E o Wallace nem pode voltar pro lugar mais. Vou deixar ele aqui no canto. A chance de sofrimento é menor. Pô, não esperava que ele saísse ali da área lá. Já apanhou, né mano. Já apanhou. Já apanhou. Qual turno? Turno 5? Acho que eu vou tentar dar uma ruxada aqui. Mandar um Brave Heart. Será que eu acerto ele não? Acerta ele não. Ah, eu acho que acaba o mapa. Não foda isso, né. Não adianta nada esse cara bater aqui. O que eu vou fazer é dar poison nela, mas a chance dele morrer é alta. Eu acho que o mapa vai acabar antes de chegar nele, mas... O objetivo é só matar o chefe mesmo. Vamos que tem um poison aqui nela, né. Tá vivo ainda. Faleceu. 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 Cinco ou mais combos foi a única coisa que eu não consegui. Caraca, muito XP, mané. 1K de XP. E mais... 2K basicamente no... Negócio. Não, não vamos dar skip no evento, que a gente quer ver esse evento aí. Rejeitado pela sua própria arma demoníaca. Como os poderosos caem Seu pequeno Eu nunca vou per... Ei, pera um minuto Eu lembro de você Você não é o pequeno Fuji? Que palhaçada você tá falando aí, irmão? Para de falar besteira Agora que eu parei pra pensar Essa técnica que você usou agora Seus movimentos são muito parecidos com o do seu pai Com o do seu velho, né? Não é muito tarde, garoto Você ainda pode jurar Fidelidade ao Choconato Demodoro, opener, é poderoso Não importa o quão bom você seja Você não pode derrotá-lo Você vai morrer, assim como seu pai Não fala do meu pai Você realmente gosta de falar, né? Eu vou fazer com que você nunca fale de novo A pirulica, espera O que você quer agora, ô perico? Pericante Sem matar Eu tenho certeza que o Siaghan também tem um passado trágico Se você fechar seus olhos, você vai ver Seus dias desafiantes, mais divertidos com o Mugai Até que o seu mestre morreu, salvando ele Para que ele pudesse encontrar uma técnica que fosse Aí ele começa a tossir, né? Tá bom, entendi, ok? Só cala a boca Agora você vê e fugir Você pode ser Chato em ranzinza, né? Mas você se sente do mesmo jeito que eu Quieta! Escuta, pros porcaria que você tá falando Vão me dar um choque anafilático Ele tem alergia à bondade Isso é surpresa Minhas predições foram erradas Se eu der o meu melhor A probabilidade de resolver esse problema é de 60% O que eu deveria fazer? 60% 60%? Você sozinho? Isso é corajoso Gostaria de colocar a teste? Ele não está bluffando Essa criança pode arrebentar todo mundo Se ele realmente tentar Vamos parar por aqui Meu corpo é um recurso valioso do Shogunato Eu só posso lutar Se qualquer incerteza for eliminada Vamos nos encontrar de novo em algum momento O que? Suicen acabou de olhar pra mim diretamente? Você acha que ele é um fã? Eu tenho certeza que ele está pensando como ele vai se livrar de você primeiro O que eu nunca fiz pra ele? Bom, pelo menos agora tudo acabou Que tal voltarmos para a Nether Ship? Você vai vir também no mesmo sifra? Eu? Mas eu causei tanto problema Você realmente não se importa? Desde que a gente pegue aquela arma Quer dizer, eu pego aquela arma Que eu fujo falando Eu vou ficar feliz Talvez dê certo Já que você também precisa das armas fundadoras Estou sempre pronto pra ter mais garotas a bordo Nós tivemos nossos problemas Mas vamos ser amigos, Sephory Sephory, né? No caso Como eu expliquei para o Fuji Minha companhia vai dar suporte Para o mundo de sardinha De agora pra frente Não vai ser mais a sua responsabilidade sozinha Obrigado, Pirilica Eu não vou enganar a mim mesma Mas Eu vou lutar junto com vocês Essa garotinha é a última A espada demoníaca é a arma E a espada demoníaca é a arma Nós temos três usuários das armas fundadoras Exceto o meu cajado está perdido Porque alguém vendeu ele Foi mal Você vai me perdoar se eu te der um abraço? Sério mesmo? Com certeza eu te perdoo Vamos deixar o nosso Shogun bobão Tipo Lidar com o que ele Com o que isso Enquanto a gente retorna a nossa aparência Eita A gente retorna com as nossas atenções Para encontrar as quatro armas Faltantes e os seus usuários Viajar por Hinomoto E pegar eles Parece que é um problema Viajar por Hinomoto Pegando cada uma delas Parece ser muito cansativo O que? Mas é uma aventura romântica Encontrando novos amigos E indo numa jornada Romântico? Pelo amor de Deus Alguns dos usuários Provavelmente trabalham para o Shogunato Isso não vai ser fácil Ah, sabe? E se a gente usar uma isca Para trazê-las para a gente? O que você quer dizer com isca? Isso não é óbvio? Nós vamos usar você O que? O que? Nós começamos a encontrar os usuários Cus bolou um plano Para pegar mais armas demoníacas Como assim? Você vai me usar de isca? Explique-se rápido Nossa senhora A Pirilica vai se tornar uma streamer E aí os usuários Vão se transformar Nos seus fãs devotados O que está acontecendo No NetherTube? Mano, genial Esse não é o plano E aí pessoal Bem-vindo ao meu streamer Eu vou estar jogando The New Rose Queen Corp Game Sephora Workshops Aí cara Melhor você ver que tem um no chat Detetive Nicolas Roche Porc Por que você está Por que você está dando corda Para essa doideira? E aqui Esse nome é Esse nome é muito sugestivo Nesse jogo Você vai misturar Pólvora Com mais pólvora Para fazer Pólvora extremamente poderosa Aqui Tem algum Penfrit Um pouco de dinamite BUM Nós temos Um estilhaço Um espalha estilhaço BUM BANG Uma bomba BUM BANG Que está ali MK3 O que vocês estão fazendo? Agora que eu me liguei Que eles estão zoando Gacha também É uma bagulha de 5 estrelas No próximo episódio Em lendas do Seria espaço Mas aí eles estão fazendo Um trocadilho Para ser tipo Um molho Último episódio Canal banido Não esqueça de deixar um like E se inscrever Quem vai fazer isso? Esses finais de capítulo São incríveis Você agora pode ir para o Netherworld site sim Vai deixar você voltar Em alguns Netherworlds Que você visitou E interagir com eles The Netherworld site sim Você pode explorar Novos Netherworlds Que você já visitou Quando você quiser visitar É só apertar o quadrado Durante a seleção de estágio Tem algumas questas aqui Que não são AVEBAS Não são liberadas Em nenhum outro lugar Quem mais sabe O que vai ter lá? Interaja com Basepanel Para retornar Para a base Para retornar para a base Ok Interessante Eu quero upar agora O IEA aqui Porque eu tenho a impressão Que ele vai ser decente Cinco níveis Cinco níveis é muito Para ocupar para ele Deixar ele quieto Eu quero o IEA aqui Eu quero o IEA aqui Eu quero o IEA aqui Eu vou dar a mana toda Para ele não Meio armor night Turn in armor Com defesa 300 ou mais Caraca E aí Tchau, tchau. Master Ranger com Rank 2, eu não tenho, vou ter que criar um. Master Ranger com Rank 2, eu não tenho. Isso aqui está quase completando. Tá. Esse cara aqui tem A em arco e flecha Ele tem mais SP E mais ataque Mas ela tem mais Hit e mais HP Acho que eu vou de Archer Não Pronto Não queria gastar meu dinheiro todo nisso não Deixar como incompetente Colocar em ataque Dvl 12 Tá bom Cuar Cheato Tudo certo Eu vou de novo Entender Minha Lá É Existe Minha Vou dar uma olhada nesse site assim como é que é General Store Opa Aqui eu consigo pular duas vezes né Vou passar o diálogo deles aqui direto Estou prontos Estou prontos Bom Vem de sardinha né Acho que era de se esperar Vou dar uma olhada nesse aqui Tá? Você pode fazer isso. Isso é uma luta! Taser... Psyclo Orb... Pô, esse império eu lembro que era bom, mano. Aí eu vou dar mais 5 em tudo. Esse troço é muito, muito bom. Ah, aqui, ó. Shilling Hand, ó. Esse item aqui que usava no Tiff, né? Antigamente. Então eles ainda existem. Bom saber. Aparentemente pode ser usado por qualquer um agora. Agora eu vou comprar esse Imperial Seal aqui. Que isso é bom ter. Essa Psyche Orb, cara. É legal ter também. Eu vou ficar sem dinheiro. Um match made in heaven. Ok. Eu nem olhei o nível do bicho. Eu cometi um erro. Eu cometi um erro muito grave. Não dá pra combater esse bicho assim, não. Ele tem 1k de vida com 200 e... Eu quero ver a defesa dele. Ele tem uma haze alta também. Eu não tenho ninguém que peite ele agora. O Fudge tem um ataque bom. Mas a defesa do cara é muito alta. Ó. 2,63 de defesa. Deixa eu ver quanto que ele vai dar aqui de dano. Só... O louco. Será? Porra. Aparentemente o Fudge está dando do cacete no cara, mano. É. Mas só ele. Pelo visto. O que eu poderia fazer. É tentar bufar ele. Absurdos. E aí dá uma cacetada no cara. Mas a cor assim ainda é baixa. Cara, talvez, talvez dê, né? Vamos ver aqui. Vamos dar um quick. Um impale. Tá. Tudo muito pouco. Então o objetivo primário aqui é fazer o Fudge atacar 3 vezes, né? Se o Fudge ficar no Geopanel... Não, acho que não faz diferença. É, e no primeiro turno que ele atacar, ele vai ter mais 50% de dano. Por isso que está com o negócio alto ali. No primeiro turno que ele vai ter mais 50% de dano aqui. Vamos ver. Vamos ver. Ah, eu só posso puxar um cara? Não. Então nem pensar. Não, não rolou. Mas ele vai ficar aqui Pelo visto Pô, ele cresceu o HP dele ali Os status, hein Aqui que ele tá sem item Vamos ver o que tem nesse último aqui Nem sei quanto tempo tem de vídeo Ó, nível 19 Esse aqui Sipar Samurai Blade Sentry Cadê? Deixa eu ver aqui Como é que eu vejo Ah Droga O Gladiator Que aumenta o ataque, né Caraca Meu Deus, mano Agora que eu vi o dano desse troço Espera aí Caraca Nossa senhora Parece que se tornou um tanque Caraca Eu vou fazer o seguinte Vamos salvar aqui Porque eu acho que dá pra bater nesse cara Nessa mina aqui também possivelmente Mas vamos lá Vamos quebrar esse cara aqui Na porrada Vamos tentar Bring it on O cara também Aumentou tudo Mas a defesa dele continua baixa Só que a resistência do nosso amigo aqui também é baixa Talvez, talvez pra Valesca Cara, essa mulher tá com um ataque igual ao do Fuji Mais ninguém tem um ataque desse Ela ainda tá mais que o Fuji É, mas acho que também não vai dar não Mas vamos tentar, né Ah, o problema é que ele com certeza me acerta Caraca, mané Que isso O que se eu jogar ele no Geopanel Ah, droga Não dá Não dá pra tirar outro cara daqui de dentro não É, eu vou dar give up só pra não ter que curar o Fuji Porque se não eu vou gastar dinheiro curando ele Não vai valer a pena O negócio é upar mais um pouco Depois eu vou voltar aqui Já peguei as armas já Ih, eu localizei um Opa Vou ver o que que essa mulher tá vendendo O Sherry Newt É, nada Nada muito incrível aqui não Não tem Nada que tu compra Ah, não Opa, Master Pera aí Ah Achei que era outro Cara, qual é aquele Eu quero o inocente que dá XP, mané Não é o coach também Não é nenhum desses Ruizão de achar, cara Cara, eu tive uma ideia Pra lutar contra esses caras safados aqui Não sei se vai dar certo Mas, vamos ver, né Qual é a ideia Vem aqui Squad Vamos trocar o Ieyasu pelo Fuji E a gente coloca o Ieyasu aqui E danes também, né Com a Sephora também Pronto Então, vamos embora Acho que não vai dar certo Mas Vamos tentar de qualquer jeito Aí a gente vem aqui Entra no Netherworld Essa mulher aqui Provavelmente vai estar com Um item bom, né Alguma coisa boa Pra aumentar bastante Os status Ela vai ter Impale Drop Então eu não quero chegar perto Cara, porque ela não tem muita coisa Mas ela tem um Brownie Muscle Que Diga-se de passagem É bom E os status dela Não são tão altos O que a gente vai fazer Talvez não valha a pena Mas Eu quero tentar mesmo assim Ela me acerta daqui Acho que eu tenho que vir mais um pra trás Show Eu venho aqui Vou começar batendo nela Pô Achei que o Food Ia conseguir usar A skill de roubar Da Da Chief Porque aí eu roubava, né O item da mulher Agora Paciência, então É Especial Attack Vamos ver quanta dano Ela vai me dar Ela tomou um pau nervoso aqui Mas Eu tenho bem menos vida Que ela também Acho que eu deito Se eu sobreviver Acho que eu mato ela Ah Ela se enfiou no lugar Que eu não consigo acertar as costas dela Que cretina Joga ela na água Ah Não dá Putz Ia ser incrível Se desse Cara Incrível Nossa senhora Ia ser muito incrível Se desse pra jogar ela na água Eu ia rir de chorar Aqui Ah Não é o item Que torna Eles fortes É Boss nível 1 Se tivesse dado 2 críticos Ia Mas não rolou Vamos curar lá o food E aí a gente continua Deixa eu ver Eita 41 Não é Vamos parar por aqui Se deu pra fazer um mapa Mas aí também é muito texto E muitos testes Senhores Obrigado aí Pra quem assistiu Grande abraço Pra todo mundo E até a próxima